Vamos fazer mais um teste aqui com uma resistência de panela elétrica, com um pequeno trecho pra ver se ela esquenta de fato. Ficou bem vermelha. Vamos tentar cortar um pedaço de um vidro de plástico, uma garrafa PET. Cortou muito bem. Vou fazer um teste aqui com um transformador de micro-ondas com arame recosido. Ponte ou separou. Cortou. 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 Cortou.